O Dia da Imprensa no Brasil é comemorado hoje, 1º de junho, data que iniciou a circulação do jornal Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa. No entanto, até 1999, o Dia da Imprensa era comemorado em 10 de setembro, pois em 1808, neste mesmo dia, ocorreu a primeira circulação do jornal Gazeta, do Rio de Janeiro. A imprensa é fundamental na sociedade, sendo por meio dela transmitidas as principais informações e notícias do mundo todo. Os meios de comunicação, como internet, televisão, rádio, jornais e revistas, são exemplos de representação da imprensa. Esses meios devem ser pautados pela ética, verdade, imparcialidade e fatos bem fundamentados. Gostou da informação? Compartilhe com alguém que ainda não sabe a origem desse dia tão importante. Para saber mais, acesse o portal meio-norte.com. Link na bio.